Boa noite a todos, muito obrigado aí pela participação para mais uma edição do Q&A, Q&A 32, que nós vamos ter, cujo tema é de veículos elétricos, uma realidade chegando ao Brasil, do professor Miguel Bravo, da Bravo Motor Company. Então é com grande satisfação, agradeço imensamente ao aceite do convite em participar deste evento e poder compartilhar conosco um pouco da sua vasta experiência nesse mercado. Bom, então meu nome é Max, eu sou o professor Max Mauro Dias Santos, da UTF-PR, e eu coordeno o Q&A, que são as quartas automotivas. É um evento semanal em que temos a participação de professores, pesquisadores, estudantes, profissionais da área do setor automotivo, que possam compartilhar as experiências, poder discutir assuntos relacionados ao segmento automotivo. Então hoje a gente vai começar a ter essa brilhante palestra, e nós vamos iniciar com a participação do professor Ilúcia e o professor Miguel Ângel Bravo. Bom, junto comigo, a gente vai ter a condução do evento, a professora Kátia Colassos, da UTF-PR de Ponta Grossa, de Pato Branco, desculpa, é uma convidada especial, uma amiga de muitos anos, e aí que vai nos ajudar na condução, porque a palestra vai ser conduzida em língua espanhola, de acordo com a dinâmica do professor. Bom, gostaria aí de poder passar a palavra para a professora Kátia, e aí a gente dá início às sete e quinze. Kátia? Boa noite a todos, buenas noches a todos, e les agradecemos a sua participação neste evento, agradecemos a todos a participação neste evento, muitíssimas graças ao professor Miguel Ângel por oferecer-se a dar a nossa palestra, né? Todos os alunos, todos os participantes sabem que hoje em dia o futuro é o veículo elétrico, né? Então, quanto mais informação a gente tenha sobre o veículo elétrico, a gente estará mais preparado para enfrentar o futuro, né? E vocês que são pessoas vinculadas a áreas tecnológicas, então, é um tema muito relevante. Então, nesse sentido, lhe agradecemos muito ao professor Miguel, que nos apresente a empresa que você está iniciando aqui no Brasil, desejamos muitos êxitos, que lhe vai muito bem, e conte com tudo, que lhe podamos ajudar, tanto nós, os professores, como os alunos. Graças. Obrigado a todos. Muito obrigado. Fique à vontade, a palavra é do senhor, do senhor Miguel. Bom, boa a compartilha a tela, então. Ok. 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 Assim que o senhor acabar, a gente abre para perguntas e respostas, tá? Você está vendo a minha apresentação? Sim? Perfeito. Sim, estamos vendo. Ok. Ok. Escucham bem? Perfeitamente. Ok. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao professor Max Mauro por me dar a oportunidade de expor o projeto da Bravo Motor Company no Brasil para todos vocês. Vocês podem me fazer as perguntas em português, sem nenhum problema, tentarei respondê-las em português. Espero que nesta breve exposição fiquem muito claros três ou quatro conceitos para vocês entenderem a oportunidade que não poderemos perder. Não só como empresa, não só como empresa brasileira, mas também como empresa latino-americana. Temos a grande oportunidade de entrar nessa nova revolução industrial, talvez a última revolução industrial, a chamada 4.0, que está muito ligada ao que estamos desenvolvendo há muito tempo. Veículos elétricos compartilhados, conectados e potencialmente autônomos, de acordo com o uso. Nestas imagens que vou compartilhar com vocês, podemos falar sobre nossa missão e visão. Todas as imagens da apresentação estão disponíveis no meu álbum, no meu Flickr, para que todos vocês possam vê-las quando quiserem. Nessa primeira imagem, em nossa extensa história na indústria, que remonta, no meu caso, a quase 19 anos de pesquisa e desenvolvimento, e com mais de 750 parceiros de mais de 20 países, há mais de 14 anos. Foi por essa experiência e conhecimento adquiridos, somado à tecnologia que temos acesso, que fomos chamados a trazer nosso projeto para o Brasil. Compartilho com vocês, então, o vídeo da apresentação institucional da Bravo Motor Company Brasil. No século XVIII, Paris inaugura a primeira linha de transporte público do mundo. A energia para puxar os primeiros ônibus vinha dos cavalos. Em meados do século XIX, esse tipo de transporte já causava problemas nas grandes cidades da Europa e dos Estados Unidos. Em Londres, por exemplo, mais de 50 mil cavalos ocupavam as ruas todos os dias. Cada um deles produzia cerca de 10 quilos de estrube por dia. Hoje, podemos apenas imaginar o mau cheiro e a sujeira na surpresa. Mas em poucos anos, uma revolução iria mudar isso completamente. Embora a chegada dos motores à combustão tenha resolvido alguns problemas, também trouxe outros. Mas a história da humanidade é uma história de superação. Nossa evolução é o resultado da busca constante por respostas novas. E quanto maior o desafio, maior a solução. Em 2025, a diminuição de preço das baterias provavelmente permitirá que os carros elétricos custeiam o mesmo que os carros com motores à combustão. Com o modelo de negócio moderno, baseado na parceria de inteligências, talentos e competências, a BMC já é um dos grandes agentes dessa revolução, que será limpa, silenciosa, eficiente e compartilhada. Em 2008, a Bravo Motor Company é fundada como uma empresa de economia compartilhada pelo professor, pesquisador e empreendedor Miguel Ângel Bravo. Com o apoio de mais de 750 investidores de 22 países. Logo no início, a empresa surpreende o mercado com uma visão revolucionária sobre o futuro do transporte, que deve ser elétrico, compartilhado, conectado e autônomo. Além disso, recebe o apoio do grupo Fiat e de sua subsidiária, a Fiat Powertrain Technology. Então, o primeiro obstáculo que temos são nossas próprias limitações de acreditar que os argentinos e os brasileiros não podemos criar empresas automotrizes próprias. Então, romper todas essas barreiras nos levou 17 anos de desenvolvimento e o bom é que pudemos contar com um monte de empreendedores, cientificos e inversores que acreditam nessa visão. Em 2012, a BMC participa do programa Select USA, e é selecionada pelo Departamento de Comércio de Washington. Além disso, recebe apoio do Gabinete de Desenvolvimento Econômico do governador da Califórnia, o GOLPIS. A empresa se instala, então, no Estado americano, líder em iniciativas para veículos elétricos, e onde nasceu a Tesla Motors. A BMC passa a fazer parte das startups incubadas pela Universidade da Califórnia no campus Mercê, e Eduardo Munoz, seu CEO, se torna chairman do advisory board do Venture Lab, dentro do primeiro triple zero net campus da UC. A Bravo Motor Company tem uma história na Califórnia. A Califórnia, naturalmente, é o lugar para a gente crescer dentro dos Estados Unidos. De lá para cá, nós temos crescido em colaboração, em parceria, em amizade, mas, por sobre todas as coisas, em entendimento da tecnologia que está por trás da fabricação de baterias. E tem sido um grupo realmente importante, do ponto de vista tecnológico, e tem sido uma jornada apaixonante e maravilhosa de lá para cá. Ainda em 2012, apresentados pelo governo da Califórnia, a BMC e a California Lithium Battery iniciam sua parceria de sucesso. Durante cinco anos, as empresas fortalecem seus laços até que, em 2017, a BMC se torna investidora e passa a fazer parte do board. Em 2020, a California Lithium Battery consegue a outorga da patente da tecnologia e do processo de produção do SICAM, um ano do disruptivo para a indústria. Essa patente foi vendida para uma corporação global que iniciará a produção em escala industrial a partir de 2022. Em 2020, os membros fundadores da California Lithium Battery decidem usar seu know-how para criar um cátodo com desempenho igualmente surpreendente, criando a XBM na Europa, da qual a BMC faz parte, sendo seu CEO interino, Eduardo Munhoz. Os dois componentes fazem parte de uma tecnologia de baterias de próxima geração das mais eficientes e modernas do mercado, criando novos padrões para a indústria. Esta será a bateria produzida no Brasil, com matéria-prima mineira e que irá mover os veículos elétricos da BMC no Brasil. Em 2020, a BMC inicia o projeto Colossus Cluster para montar a sua primeira fábrica no Brasil, mais especificamente em Nova Lima, Minas Gerais. Região rica nos minerais necessários para a produção das baterias, como lítio, nióbio, manganês, grafite, enxofre e sílica. O cluster de 128 hectares, que deverá começar a funcionar em 2024, terá capacidade para produzir veículos elétricos e soluções em armazenamento de energia elétrica e vai gerar milhares de empregos diretos e indiretos. Mais do que isso, vai impactar positivamente todo o ecossistema econômico da região, criando um hub de tecnologia e inovação, iniciando um movimento onde a mão de obra é uma empresa altamente especializada e as inovações na infraestrutura atrairão mais empresas interessadas em fazer parte desse futuro. Um futuro que pode mudar o perfil econômico de Nova Lima e Minas Gerais, que dependerão menos da mineração e passarão a produzir mais alta tecnologia. Além disso, com parcerias com a Fundep e a Ctenano, a gigafábrica vai utilizar biomassa brasileira como matéria-prima, o que resultará em baterias com um potencial de reciclagem muito maior e num processo industrial com uma pegada de carbono extremamente reduzida. Ainda em outubro de 2021, a Metal Crafters inicia a montagem dos primeiros protótipos e deverão estar prontos no primeiro semestre de 2022. Na fábrica brasileira, a BMC produz uma das baterias mais avançadas disponíveis no mercado mundial. Elas permitem a montagem dos Battery Packs, que são o coração dos sistemas de armazenamento de eletricidade e dos veículos elétricos. Contratos de licenciamento de tecnologia para a montagem dos Battery Packs e motores elétricos com a Faraday Future, empresa líder em tecnologia de desenvolvimento de powertrain para veículos elétricos, permitem oferecer ao mercado brasileiro e latino-americano produtos com tecnologia de ponta e design inovador. A história da BMC é parte da revolução que vai mudar a mobilidade como nós a conhecemos e possibilitar a produção e armazenamento de uma energia limpa, renovável e acessível em níveis nunca visto antes. Para enfrentar os novos desafios sociais, ambientais, climáticos e econômicos impostos pelo século XXI, a BMC vai ser parte do sistema de descarbonização das cidades mais eficientes do mundo. E convidamos você para fazer parte disso. Existem ideias que mudaram a maneira como nos relacionamos com o mundo. E existem pessoas e empresas que transformaram essas ideias em realidade. Além da criatividade, do pensamento inovador e da capacidade de pensar o universo de um jeito diferente, essas empresas tinham uma outra coisa em comum. E isso é a extraordinária capacidade de valorização. Afinal, ações que mudam o mundo têm valor proporcional às mudanças que possibilitam. Transformar ciência em tecnologia nunca foi tão importante, nem tão valorizado. O modelo de negócios da BMC é simples, de baixo custo, global e altamente tecnológico. É inovador porque, enquanto uma empresa como a Tesla é líder na fabricação de veículos elétricos de uso privado, a Bravo Motor Company quer ser líder na fabricação desses veículos como serviço compartilhado e solução de mobilidade urbana. É um modelo de negócios que já nasce no maior mercado da América Latina. Pensado para o mundo em que vamos viver, onde baterias, veículos elétricos e armazenamento de energia em larga escala, integrados por inteligência artificial e blockchain, serão realidade. Um modelo de negócios que vai ser fundamental para a descarbonização e o futuro do planeta, num momento em que a procura por veículos elétricos é muito maior do que a sua disponibilidade. O momento e a oportunidade para ser parte deste negócio são únicos e estão acontecendo agora. Tem uns outros componentes estratégicos do ponto de vista de que todos os minérios necessários para a produção de baterias e dos veículos nós temos aqui em Minas Gerais, tem o Polo Automotivo de Betim, onde nós temos fornecedores. A escolha da empresa para se instalar aqui em Minas só nos mostra que estamos no caminho certo e retomando o protagonismo que Minas Gerais merece. O nosso governo enxerga o futuro de uma forma diferente. Nós estamos buscando contribuir num processo de diversificação econômica do município, mas um modelo sustentável, um modelo que atrai empresas de alto valor agregado, de baixo teor que estejam conectadas com o futuro. Eu acho que essa foi a grande conexão que a Bravo trouxe com interesse nosso no desenvolvimento econômico para o futuro do nosso município. e o político realmente Minas Gerais, Brasil e Nova Lima entendiu. Así que não temos nem mais palavras de agradecimento porque é uma oportunidade única para a região, também para nós como empresários, mas também para que todos os interessados em participar desta revolução se unam a nossos equipos, os recursos humanos e como inversores, recordar que somos 750, assim que se é eu que somos uma empresa de economia aberta. Como sempre eu falo, é o maior negócio da história da humanidade e acontecerá nos próximos 20 anos e nós estamos há 12 anos nos preparando para esse momento. Com tanta energia boa, a BMC vai longe. E a partir de agora, você pode ir conosco. Bravo Motor Company, plug to the future. Ok, nas próximas quatro imagens, a primeira coisa que tivemos que provar foi que poderíamos construir veículos do zero para depois demonstrar que esses veículos poderiam ser elétricos. Por isso, na etapa argentina, entre 2008 e 2012, desenvolvemos várias plataformas de veículos elétricos, todas elas diferentes. O fato de termos desenvolvido e adquirido o conhecimento para criar veículos elétricos do zero em tão pouco tempo e com tão pouco dinheiro em comparação com a indústria, fez que o Departamento de Comércio de Washington nos selecionasse dentro do programa Select USA em 2012, mesmo ano em que também recebemos apoio do escritório de desenvolvimento econômico do governador da Califórnia. Por ser professor universitário pesquisador, a primeira coisa que fazemos onde chegamos é interagir com o sistema científico e tecnológico do lugar. E é por isso que fazemos parte do Venture Lab da Universidade de Califórnia, Merced County, Central Valley, e hoje também temos relacionamento com diversos institutos e universidades no Brasil. Após a etapa argentina de quatro anos de desenvolvimento de vários veículos elétricos do zero, tivemos dez anos de consolidação tecnológica do projeto na Califórnia, onde conseguimos adquirir todas as tecnologias necessárias para desenvolver os veículos elétricos do futuro, iniciando com o coração que são as baterias de lítio de alta densidade energética nossa especialidade. Ser a única empresa norte-americana californiana de origem latino-americana nos deu a oportunidade de retornar à nossa região, neste caso, ao Brasil, liderando um consórcio de empresas com as mais recentes tecnologias para desenvolver o Colossus Cluster em Nova Lima, Minas Gerais. Sempre nos perguntam se nosso projeto concorre com as montadoras tradicionais ou mesmo com as novas montadoras de veículos elétricos. E é aí que devemos explicar o que consideramos ser a única forma de massificar o uso de veículos elétricos e que ter maior impacto na América Latina. É a electrificação do transporte público, ônibus elétrico, táxi semi-público, do transporte compartilhado e de todo o transporte relacionado à entrega de mercadorias, principalmente pacotes de e-commerce, como você pode ver nessas imagens. Acreditamos também na solução das faixas exclusivas para o transporte coletivo BRT, que foram criadas pelo grande arquiteto e planejador urbano brasileiro, Jaime Lerner, inicialmente para Curitiba. E aqui, nesta imagem, nosso projeto de ônibus elétrico para a América Latina. Dentro das três plataformas que queremos fabricar no Brasil, esta imagem corresponde às vans, tanto para transporte de pessoas, de mercadorias ou em uso misto, que é o que nossa empresa propõe. Neste próximo vídeo, você poderá ver que o que mais nos preocupa como designers é sempre melhorar a experiência do usuário dentro do veículo, para que seja melhor do que tudo que se conhece atualmente. Neste caso, o que estamos buscando é que os usuários em suas viagens diárias de casa para o trabalho e do trabalho para a casa prefiram utilizar as vans do nosso sistema em vez do seu próprio veículo, não só por ser mais barato, mas também pelo conforto. Aqui, próximo vídeo. Este é o vídeo interior da nossa van. O que estamos buscando, como eu falava recém, é que os usuários em suas viagens diárias de casa para o trabalho ou de trabalho para a casa prefiram utilizar as vans do nosso sistema em vez do seu próprio veículo. Não só por ser mais barato, mas também pelo conforto. Por isso, você pode ver todas essas imagens com um novo desenho interior, uma nova experiência do usuário. Além de desenvolver veículos para o transporte de pessoas e carga, desenvolvemos uma série de robôs para auxiliar carteiros ou o pessoal de logística de comercio electrónico, por exemplo, estas imagens. Este infográfico demonstra a eficiência de um transporte compartilhado como o que propomos para o vão-pulling, reduzindo tempos, reduzindo tempos, custos e, sobretudo, emissões de poluentes. Nas próximas três imagens, a terceira plataforma que propomos é dedicada a taxis, transportes compartilhados e também a logística de comércio eletrônico de menor volume. Como você verá nas imagens, propomos a fabricação de um veículo de classe internacional no Brasil para ser exportado para a região e para todo o mundo com mais altos padrões internacionais de qualidade. No próximo vídeo o vídeo do nosso taxi. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Como um dos nichos mais importantes do transporte compartilhado está relacionado à logística de pessoas e suas bagagens nos aeroportos, este veículo tem características próprias para este segmento, incluindo um robô assistente como um valete que carrega as malas. Nas próximas quatro imagens, outro desafio que temos para completar o ciclo virtuoso da mobilidade sustentável é que os veículos sejam recargados por uma energia 100% renovável. Este esquema aqui é para que vocês sejam que é impossível o hidrógeno não é eficiente como o sol. Esta energia 100% renovável deve ser certificada através de blockchain e para isso desenvolvemos uma série de sistemas de recarga que poderão ser implantados à medida que nossas frotas de veículos elétricos cresçam. Nesta imagem você pode ver que nosso portfólio de desenvolvimentos também inclui sistemas de recarga que devem crescer em paralelo com a fabricação de veículos elétricos. E é por isso que também desenvolvemos sistemas de transporte de energia em recarga móvel como nesta imagem. Próximo vídeo. Outra característica do nosso grupo e seu desenvolvimento é que nossa fundação Ibishare desenvolveu todo o aplicativo que garante transparência e rastrabilidade por meio de contratos inteligentes de blockchain. De que a energia que alimenta nossos veículos é 100% renovável, o que nos permite gerar bônus créditos de carbono, o que é uma das maiores fontes de renda futura. Na verdade, foi o que manteve a Tesla por muitos anos. Este é o vídeo de apresentação da nossa fundação Ibishare. do que? O que é isso? O que é isso? O que é isso? 1.5 million deaths in traffic accidents as well. Vehicle chaos, air pollution, visual pollution, and acoustic pollution are all a result of this. It harms our body and psyche. We can no longer tolerate the failure of partial solutions that replicate the failures of the past. If we want to survive on a healthy planet, we need to learn to share. We need EVShare. Hello, I'm Eduardo Munoz. I'm the CEO of EVShare. Why are we still burning fossil fuels? We have enough technology today to make things different. Hello, I'm the professor, architect Miguel Ángel Bravo, founder of the Bravo Motor Company in California and protector of EVShare Foundation. In the last decade, we have dedicated to the development of vehicles, specifically for the use of mobility assistance. This is, electric vehicles, shared, connected and autonomous. We are a clear example of a shared economy. More than 700 people from 20 countries, we share the project of creating a company that does not have as objective the sale of particular cars, but the creation of intelligent transport systems. EVShare is the first transport system of people, goods, and energy. It takes advantage of the sustainability of electric vehicles, the convenience of shared use, the unprecedented transparency and reliability of the blockchain, the disruption of AI by neural networks, the efficiency and safety through autonomous driving, and the empowerment and constant improvement that allows a system for direct voting by its users. You talk about it, but it is impossible to talk about it, if we really don't have transport intelligence if we have the right now, and for that our idea is the generation of systems of constellation of vehicles connected. E quando falamos de constelações de vehículos elétricos, estamos falando que isso deve estar conectado, não somente com as pessoas, através de seus celulares e suas aplicações, mas também que devem reportar a outras redes e outras constelações, como pode ser, por exemplo, a de os satélites. E dentro de California, consideramos que o circuito entre Silicon Valley e Central Valley é o mais interessante para poder desenvolver todo o nosso sistema. Our EVS tokens are the fundamental piece that connects the parts of this ecosystem with the transparency and reliability that would have been unthinkable until the introduction of the blockchain. A payment system within the platform can be managed both by humans and autonomously by the IoT components. The EVS tokens will allow payment and collection of transferring lines, payment for shipping and receiving packages, buying and selling of energy within the EVS system, and the ability to generate extra income for people who are providing services to the EVS network. Não há maneira de levar adelante todas essas inovações, e muitas delas disruptivas, se não se conta com grandes alianzas estratégicas. Em este caso contamos com Green Commuter, líder em tudo o que tem a ver com as aplicaciones de ride-sharing em California para pan-pulling, com California Lithium Battery, líder em la nova tecnologia de baterias de litio de alta densidade energética, com Rethine Energy, que é a que nos relaciona com o grid e o microgrid para proveer nossa energia renovável, com Bravo Motor Company, que obviamente vem desenvolvendo na última década uma série de vehículos eléctricos, e sobretudo em tudo o relacionado a blockchain, contamos com RSK e toda a sua tecnologia e plataforma de smartphone. EVShare é uma solução integral, holística, descentralizada e non-profit, que põe a nossa tecnologia mais avançada, que evolui a combina para criar uma solução de ride-sharing que, literalmente, é um plano. Porque a mobilidade é mais do que simplesmente o transferir de pessoas e coisas para diferentes locais. A mobilidade é, talvez, o face mais visível da liberdade. A mobilidade é um direito universal humano. EVShare empere as pessoas a compartilhar de ride-sharing e energia, salvando o tempo e o planeta. Vamos fazer isso juntos. Uma cidade em uma vez, uma ride em uma vez. Participem. Os vehículos serão eléctricos, compartilhados, conectados e autómeros. Como comentei nas primeiras imagens, temos três plataformas que podem ser utilizadas para transporte de pessoas ou de mercadorias, como um caminhão eléctrico, neste caso, ou ainda para uso misto, mercadorias e pessoas ao mesmo tempo. Também projetamos esta plataforma extensível para transporte de containers. A plataforma do ônibus elétrico, que é a mais longa, também pode ser transformada em plataforma para caminhão elétrico. Outra característica é que, ao invés de utilizar caminhões, tractores e carretas, trailers, optamos por utilizar o sistema denominado convoy, convoy ou pelotão, para reduzir o cross-docking. Todos sabemos que os vehículos elétricos são mais caros, precisamente por causa das baterias, e é por isso que o coração do Colossus Clatter é uma gigafábrica de baterias de lítio. Mas, para que este sistema seja mais eficiente e possa ser pagar durante a sua utilização, criamos o conceito de Aumentis Efficiency, eficiência aumentada, que reúne uma série de tecnologias a que temos acesso. Por exemplo, nesta imagem, são veículos conectados entre si e também a uma central, graças a nós de comunicação com tecnologia de satélite, que os conectam entre si e também a uma rede de satélites no espaço. É por isso que falamos de constelações de veículos em Terra que se reportam a constelações de satélites no espaço. Uma tecnologia associada ao nosso provedor-fornecedor Space AI, com a participação do astronauta Scott Parasinski, que é membro da nossa equipe de especialistas no assunto. Além disso, todos os nossos veículos são feitos de materiais compostos, que os tornam 35% mais leves, o que é essencial para um veículo elétrico, aumentando ainda mais sua eficiência. Outra característica do nosso desenvolvimento é que as baterias possuem alta densidade de energia energética, e os sistemas de carregamento são supercarregadores de indução. Por se tratar do segmento de mobilidade como serviço, os veículos são de uso intensivo, tanto no transporte público, quanto na logística de passageiros e mercadorias de todos os tipos, com uma pegada de carbono quase neutra, o que permite gerar créditos de carbono, graças à utilização de fontes de energia renovável e de sistemas de recarga e armazenamento, onde as baterias continuarão sendo utilizadas após seus empregos nos veículos. Agora vamos passar de questões técnicas para questões políticas, para promover a mobilidade elétrica na nossa região. A estratégia que a nossa empresa propõe é que apresentou a vários países da região tem pontos muito simples que consideramos essenciais para o desenvolvimento desta nova indústria. Em primeiro lugar, uma lei de promoção para atrair investimentos, especialmente para a instalação de gigafactores de bateria de lítio, além de um compromisso de substituição das frotas de ônibus, do diesel poluente e cancerígeno para veículos 100% elétricos. Também devem ser criados clusters, como proposto pela Bravo Motor Company, para articular toda a cadeia de valor, desde a extracção do lítio até o veículo elétrico, passando pela fabricação da bateria e, principalmente, de suas células, que representam até 70% do pack da bateria. Nesta segunda imagem, o que propomos é que, para atingir os objetivos, sejam instalados decenas de gigas, ou outro hora, ano, para poder converter as decenas de milhares de veículos para alcançar a descarbonização das cidades como prioridade para a descarbonização da economia. E, para isso, precisamos de novas tecnologias, de novas químicas para alcançar alta densidade energética. Resumindo, a combinação de escala de fabricação, mais articulação vertical e a mais recente tecnologia de novos materiais e químicas, será capaz de posicionar o Brasil no mais alto nível internacional dentro do segmento proposto por nossa empresa, que é a mobilidade como serviço. As próximas duas imagens. Nessas duas imagens, podemos ver tudo o que poderemos fabricar em termos de veículos do nosso portfólio para cada módulo de 1 gigawatt hora por ano. Sistema de carregamento, táxis, vans, ônibus e sistemas de carregamento móveis. Agora, nesta imagem, você pode ver o problema que temos atualmente em nossa região. Não há gigafábricas de bateria de lítio para que se possa desenvolver esta nova indústria do futuro, de veículos elétricos compartilhados, conectados e potencialmente autônomos. Consideramos que o projeto BMC estratégico, não só para nossa região, mas também geopoliticamente para o Estado norte-americano, e dê o seu apoio, pois estamos inseridos em sua política de near-shoring, já que nossa região não possui nenhum projeto de gigafactory de bateria de lítio, como você pode ver nesta imagem. Mesmo sabendo que sem o desenvolvimento de uma indústria de bateria de lítio, não conseguiremos desenvolver uma indústria de veículos elétricos, pois esse componente representa até 50% do preço de um veículo elétrico. E aqui, esta é a tecnologia que temos acesso na Bravo Motor Company, graças ao consórcio de empresas que lideramos, por um lado, fabricando tecnologia para células anódicas, e também cátodos para novas baterias de alta densidade energética. Por outro lado, temos acesso ao powertrain com a melhor performance a nível internacional, aquela que até bateu a Tesla numa competição de performance. Aqui pode ver a imprensa. Mas além de recursos técnicos e associações estratégicas, como empresas líderes do setor, todos sabemos que é essencial contar com os melhores recursos humanos. E é por isso que nos orgulhamos que se tenham unido equipes profissionais com tanta experiência na indústria tradicional e na dos veículos elétricos. Como o próprio José Marques, que não só fez parte do equipo que trouxe a Renault para o Brasil na década de 1990, mas também passou 17 anos trabalhando como consultor interno na Tesla em áreas fundamentais para nosso projeto como a geração de crédito de carbono. Além disso, entraram profissionais de renome, como o ex-CEO da Fiat Latinoamérica, Clédor Vino Bellini, e o ex-CEO da General Motors, Felipe Robeira. E como mencionei antes, antes também temos nos astronautas Scott Tarasinski que nos aconselham tudo relacionado à conectividade e tecnologia de satélite. Para terminar esta breve apresentação, devo enfatizar que não só a experiência do usuário interior é importante, mas também a imagem exterior. Aqui nesta imagem, você pode ver nossa proposta de City Car comparada à do Google, ou a proposta das tradicionais vans comparada ao que queremos fabricar em Minas Gerais. Esta imagem fala do nosso principal objetivo, que os veículos fabricados no Brasil possam ser vistos não apenas em nossa região, mas também em todo o mundo. Nas próximas imagens, é aqui uma imagem comparativa da nossa proposta de interior de táxi para melhorar a experiência do usuário comum e habitual, também comparado ao projeto no qual a empresa chinesa Guili se associou a Weimo, que é a empresa de direção autônoma do Google. Estamos projetando uma nova geração de veículos elétricos para que possam ser vistos circulando nas ruas e rodoviárias, não apenas no ambiente da mata atlântica brasileira, como esta imagem, mas também nas rodovias da Califórnia. Termino com esta imagem que marca nosso objetivo, o Horizonte, que um veículo elétrico de classe mundial com os mais altos padrões de qualidade e segurança é fabricado na América Latina, especificamente em Minas Gerais, Brasil, possa circular pelas ruas de uma cidade onde o táxi é o protagonista como Nova Iorque. Muito obrigado. Professor Miguel, parabéns pela apresentação. Muito obrigado aí pela bela apresentação e que foi bastante esclarecedora. É extremamente positivo. Então, vamos começar com as perguntas, professor Miguel. Então, a primeira pergunta é com respeito à intenção da instalação da Bravo Motors. Qual foi a motivação? Qual foi a motivação? Qual foi o motivo que me levou a instalar a empresa em Minas Gerais? Ok. Conforme expliquei na exposição, fomos convocados por José Marques que já tinha experiência de trazer a Renault para o Brasil e que também teria participado do grupo inicial que levou para a Europa a Gigafacto de baterias de Norvold e que também tinha 17 anos de experiência trabalhando na Tesla, ele viu na Bravo Motor Company a oportunidade de trazer as tecnologias para o Brasil. Minha principal motivação, obviamente, é que eu sou latino-americano, bisneto de brasileiros e nosso senhor Eduardo Munoz morou no Brasil por 10 anos em Belém do Pará. Personalmente, eu acredito que nossa região pode desenvolver uma indústria de veículos elétricos e baterias de lixo dedicadas ao transporte público, semipúblico e de carga para massificar o uso de veículos elétricos. Obrigada. Agora, a segunda pergunta. A segunda pergunta é sobre a logística. Quais são os principais proveedores para a empresa em Minas Gerais? Se todos os proveedores estão instalados em Minas Gerais ou em outro estado? Então, os fornecedores estão em Minas Gerais ou eles estão em outros estados ou países? O Brasil é uma potência internacional na indústria automotiva onde estão os principais fornecedores de indústria. A única coisa que nossa empresa vai agregar são os fornecedores estratégicos da Gigafacto e de baterias. E, acima de tudo, o mais importante é sua cadeia de suprimentos de materiais estratégicos, muitos dos quais já estão no Brasil, mesmo em Minas Gerais, como o lítio, sílice e grafite e outros. As demais auto-pesas serão fornecidas por fornecedores locais e regionais. Desta forma, alcançaremos o maior grau de integração do veículo na região e com a menor pegada de carbono. Certo. Agora, uma coisa que interessa, que a gente conversou no início, em que ano vai começar a funcionar a fábrica e quando será lançado o primeiro veículo? Então, em que ano a gente vai começar a fábrica de fato a funcionar e quando será lançado o primeiro veículo? Desenvolver o projeto completo pode levar três a quatro anos. Quais são os tempos habituais da indústria, incluindo os do líder, Tesla? Então, a ideia é, para o final de 2024, iniciar a produção. Enquanto isso, o mais importante é apresentar durante este ano os protótipos que fabricaremos é a primeira bateria com as células da nova tecnologia que propomos. a gente viu pela sua apresentação que vocês têm mais interesse nos transportes de massa, de muitas pessoas, mas a gente quer perguntar quais são os tipos de veículos que serão fabricados e qual é o segmento do mercado que vai ser atendido. Serão basicamente comerciales para pessoas ou de passageiros? O que é o que se vai focar ou vai diversificar? Nossa especialidade é a mobilidade como serviço. Por isso, as três plataformas são dedicadas ao transporte público ou semi-público de pessoas, transporte de mercadorias, e pacotes de e-commerce. Nosso objetivo não é fornecer veículos particulares, mas frotas de transporte elétrico conectadas de forma inteligente, táxis, ônibus, caminhão elétrico e vans. Certo. Com respeito às equipes, as equipes, os equipos de engenharia, de desenho, de projetos, eles estarão na fábrica em Minas Gerais ou eles estarão em outro lugar? Na primeira etapa de definição dos protótipos, as equipes de design e engenharia estão em Los Angeles, Califórnia, onde os protótipos serão fabricados na empresa líder mundial na especialidade Metacraft. Somados à equipe de Far and the Future para toda a plataforma de skateboard, onde está o powertrain e as baterias, além de nosso equipe na Europa e na Argentina. Paralelamente, será desenvolvida a fábrica de veículos e as equipes de engenharia dedicadas ao desenvolvimento da fábrica e sua operação serão locais, todos brasileiros, todos no Brasil. Ok? Certo. E com respeito agora a outra pergunta, o mercado. Eu vi na apresentação, então o mercado não será apenas brasileiro, o mercado será também internacional, é essa a ideia? Sim. Estamos desenvolvendo veículos de classe mundial para usos específicos como taxis, para que possam ser exportados para a região e para o mundo todo. Lembre-se que somente na América Latina é necessário fabricar 400 mil veículos para taxis ou veículos compartilhados por ano. E com respeito a essa questão das baterias de lixo e o carregamento, a pergunta seria como é que vai ser feita a logística para estimular a infraestrutura que permita que exista a suficiente quantidade de estaciones de carga no Brasil? Como você viu nas imagens que compartilhei, nossa empresa desenvolveu vários sistemas para recarregar nossas frotas, pois nosso modelo de negócio de mobilidade como serviço inclui o que chamamos de carrega como serviço ou charging as a service. Em suma, fornecemos a estrutura de recarga para as frotas que instalamos, incluindo nosso aplicativo Iniciar que gera créditos de carbono certificando através de blockchain que os veículos são carregados por energias 100% renováveis. Por outro lado, estamos projetando uma opção para um veículo elétrico híbrido plug-in cujo motor funciona etanol, mas com a diferença fundamental que a bateria tem no mínimo 200 quilômetros de autonomia. Dessa forma, o motor etanol que funcionaria como extensor de autonomia só daria partida em situações muito específicas como viagens longas. O limite mínimo para ele ser autônomo seriam 200 quilômetros, é isso? Claro, a ideia é ter uma bateria para 200 quilômetros de autonomia e depois encender um motor de eutanol para extender a autonomia até 600 quilômetros ou mais. Perfeito. Por isso, é híbrido plug-in, plug-in hybrid. Ah, mais uma outra questão, por respeito, considerando que foi divulgado nos meios de comunicação que a Bravo Motor desenvolverá e fabricará os veículos eléctricos conectados, compartidos, autônomos, etc. A empresa tem a intenção de construir um centro tecnológico para o desenvolvimento do produto no Brasil ou a empresa só vai ensamblar veículos? E a mesma coisa com respeito às baterias. a empresa vai fabricar ou vai desenvolver também aqui no Brasil as novas tecnologias para as baterias. Nas imagens que compartilhei, você pode ver que o maior valor de nossa empresa para a qual fomos convocados o Brasil é ter acesso a tecnologias mais recentes que nossa região não possui agora. Partimos então de essas tecnologias de ponta e que continuamos a desenvolver equipes técnicas localmente. Um excelente exemplo é que a pesquisa que estamos realizando em conjunto com o Centro de Nanotecnologia de Minas Gerais que está colaborando com as nossas equipes da Universidade de Michigan e da Europa para desenvolver o novo cátodo. Fica claro então que o maior valor da nossa proposta é a enorme transferência tecnológica que faremos para o Brasil. E com respeito ao design e ao projeto do veículo elétrico ele já está aprovado ou vão ter que especificar um novo produto para desenvolver ou já existe um projeto de veículo elétrico com toda a validação realizada e só está para ser ensamblado. Como mencionei na apresentação o próximo passo que daremos este ano será a realização de protótipos na empresa líder mundial na especialidade Mental Crafter com a plataforma ou seja Skateboard Powertrain mas pack de baterias de Faraday Future. Esta plataforma já está totalmente testeada e comprovada em todas as suas peças certificadas nos Estados Unidos. Só nos resta certificar a nova carroceria que é o nosso design para certificar primeiro nos Estados Unidos e depois no Brasil. Tem mais outra questão. A empresa china a GWM na diria de World Motors ela havia apostado por uma planta usando a Mercedes-Benz de Miracemópolis. Existe alguma vantagem em utilizar uma planta em desuso como por exemplo a de La Ford a Troller etc. porque já tendria mano de obra parcialmente calificada ou qual é a sua opinião? Nosso projeto é projetar uma fábrica do zero. Você pode ver no vídeo que agora eu vou compartilhar com vocês da fábrica do vídeo da animação da fábrica. Uma fábrica diferente das tradicionais intimamente ligada à sociedade da região onde nos instalamos. É por isso que a chamamos da fábrica transparente para que as pessoas possam ver todos os processos. então por essa razão começamos do zero. Em termos de equipamentos existem muitas máquinas em todo o mundo da fabricação de veículos porque muitas operações estão sendo fechadas. E finalmente se algo que caracteriza o Brasil e a nossa região é uma grande quantidade de mão de obra alta qualidade disponível. Eu vou fazer agora uma pergunta que colocaram no chat aqui. Como é que o Covid a pandemia e a crise do silício estaria afetando o início da fabricação exatamente das bateria aqui no Brasil? em nosso caso nosso tempo que é 2024 resolve todos esses temas que são conjunturales por o Covid. Essa é a principal explicação. Certo. Temos uma outra pergunta para poder encerrar. Ele pergunta assim, a arquitetura elétrica e elétrica que será desenvolvida vai ser compartilhada com a Faraday? Com a quem? Perdão? Com a Faraday. Sim, sim. Toda a nossa Skateboard é uma licença que temos de Faraday Future. Uma licença exclusiva para toda a China e outros países do mundo com nossas carrocerias mas com Skateboard da Faraday Future e também estamos desenvolvendo outros projetos em conjunto com eles. Certo. Bom, muitas graças professor Miguel. Essa seria ah, tem uma outra pergunta que encontrei aqui. Os chicotes elétricos serão nacionais, serão brasileiros ou serão importados? A ideia é ter o maior grau de integração local e regional. tenho de lograr por primeira vez em muitos anos um veículo quase 100% do Sul, por exemplo. Ok? Sim. Digamos que todas as peças que vocês necessitem, o primeiro mercado a ser buscado será Latinoamérica. Sempre. Sempre. E de fato estamos nacionalizando muitas autopeças do exterior buscando fornecedores e suplê aqui na região. Certo. Muito bem. Então, essas são todas as peças. Se você acha conveniente eu posso compartilhar o vídeo da Colossus Clássor? Pode ser, me pareceria interessante. Ok. Bueno. Para finalizar. Vamos lá. 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 Vamos lá.